A Verdade Sufocada, parte 21 Influência e ajuda de Cuba à luta armada no Brasil Fidel Castro vislumbrou expandir sua revolução no Brasil. Inicialmente, usando as ligas camponesas de Francisco Julião, tinha esperança de, obtendo o sucesso desse movimento, exportar suas ideias revolucionárias para outros países da América do Sul. Posteriormente, propiciou treinamento militar em Cuba para brasileiros selecionados pelas organizações terroristas, que tinha como objetivo maior a criação de uma massa crítica, capaz não apenas de desencadear ações de guerrilha urbana e rural, mas principalmente de operar campos de treinamento e de instruir outros militantes selecionados para a guerra de guerrilha. Não parou aí! A interferência urbana no nosso país, além do apoio político, ajudou com dinheiro e armas. Hélio Gaspari, em seu livro A Ditadura Envergonhada, Companhia das Letras, página 178, escreveu a respeito. Em 1961, manobrando pelo flanco esquerdo do PCB, Fidel hospedara em Havana o deputado Francisco Julião. Antes desse encontro, com o olhar e cabeleira de profeta desarmado, Julião propunha uma reforma agrária convencional. Na volta de Cuba, defendia uma alternativa socialista, carregava o eslogan Reforma Agrária na marra ou na lei, na lei ou na marra, e acreditava que a guerrilha era o caminho para se chegar a ela. Julião e Prestes estiveram simultaneamente em Havana, em 1963. Foram recebidos em separado por Castro. Um já remetera a doze militantes para um breve curso de capacitação militar e estava pronto para fazer a revolução. Durante uma viagem a Moscou, teria pedido mil submetralhadoras aos russos. O outro acabara de voltar da União Soviética. Fecha aspas. No período de 1960 a 1970, 219 guerrilheiros, além de outros não identificados, fizeram treinamento militar em Cuba. Alguns ainda no governo Jânio Quadros, poucos no governo Jango e a maioria após 1964. Em 4 de dezembro de 1962, o jornal Estado de São Paulo noticiou a existência de áreas de guerrilha e anunciou a prisão de membros das ligas camponesas em Dianópolis, no interior de Goiás. No local foram apreendidos retratos e textos de Fidel Castro, bandeiras cubanas, manuais de instruções de combate, planos de sabotagem e armas, além da contabilidade e da ajuda financeira enviada por Cuba e dos planos das ligas camponesas em outros estados do país. O responsável por esse centro de treinamento guerrilheiro era Carlos Montarroio. 24 militantes foram presos. Também foram decretadas as prisões de Clodomir dos Santos Moraes, Tarzan de Castro e Amaro Luiz de Carvalho. João Goulart era presidente do país, o que prova que essas guerrilhas foram iniciadas antes da Contra-Revolução de 1964. Portanto, a motivação do movimento guerrilheiro não era a luta contra nenhuma ditadura. Os dirigentes cubanos orientavam, instruíam e difundiam para a América Latina seu modelo de revolução, o foquismo, o crescimento das organizações subversivas no Brasil, pré e pós-contra-revolução de 1964, continuou sobre grande influência da Revolução Cubana. A ideia central da Segunda Declaração de Havana, que influenciava os subversivos brasileiros, era que, abre aspas, o dever de todo revolucionário é fazer a revolução e levar a toda a América Latina o movimento revolucionário, fecha aspas. Fidel Castro e Che Guevara povoavam os sonhos dos revolucionários com as seguintes frases, abre aspas, Cumba, sente-se no direito de incentivar a revolução na América Latina, fecha aspas. Segundo trecho, abre aspas, O caminho da libertação nacional da América Latina é o caminho da violência. Essa violência será necessária em quase todos os países da América Latina, fecha aspas. Essas ideias envolviam os jovens e estimulavam a violência. A partir de 1964, os cursos em Cuba se intensificaram. As rotas de saída do Brasil para Cuba eram muitas. Uma delas se iniciava no Uruguai, passava pela Argentina e de lá, pela Air France, chegava a Paris. Lá, o ex-deputado pelo PTB, caçado, Max da Costa Santos, esperava os viajantes. Os documentos iniciais eram substituídos. De Paris, seguiam para Tchecoslováquia e, finalmente, para Cuba. Ao chegar em Havana, eram recebidos por um oficial do Serviço Secreto Cubano, que fazia um levantamento dos antecedentes pessoais da vida política dos futuros alunos. Depois de um período de adaptação, iam para Pinar del Rio, onde os instrutores cubanos ensinavam 1. Táticas de guerrilha rural e urbana 2. Manuseio e fabricação de armas 3. Manuseio de explosivos e fabricação de bombas 4. Leitura de mapas 5. Construção de abrigos individuais e coletivos 6. Técnicas de sabotagem 7. Marchas e sobrevivência na selva 7. A heterogeneidade do grupo, a falta de orientação e discussão política e a brutalidade dos instrutores levaram às várias desistências. Os desistentes eram humilhados e enviados para as fazendas, sendo usados em trabalhos rurais. 8. Os apavorados, no primeiro estágio, iam para as montanhas de Escambrai, onde faziam marchas e acampamentos durante 3 meses. Próximo de Escambrai, ficava o quartel das milícias serranas, onde aprendiam a atirar com bazucas, metralhadoras, monteiros e canhões de 152 milímetros. 9. Em um pavilhão funcionava um teatro, sala de leitura e 12 sala de aulas, onde recebiam aulas teóricas e de doutrinação política. 10. Estudavam em mapas do Brasil algumas regiões, atividades locais, estradas, pontes, localizações de unidades militares e atividades desenvolvidas pelos habitantes. 11. Havia estudo pormenorizado sobre as regiões de Diamantino, Barra dos Bugres, Campo Grande, Ponta Grossa, Cruzeiro do Oeste, onde José Dirceu viveu clandestinamente. 12. Miranda, Porto Esperança, Corumbá, Ladário e Cáceres. 13. Com levantamento de aeroportos e estradas, a vegetação era estudada detalhadamente. 14. O levantamento era escrito em português e havia filmes sobre São Paulo e Curitiba. 15. Seguindo orientações dos chefes da subversão no Brasil, os cubanos aquilatavam o aproveitamento e as condições psicológicas do aluno, decidindo sobre o seu regresso. 15. Os considerados aptos eram isolados, mantendo-se em uma compartimentação com os que ficavam. 15. Recebiam de volta seus documentos verdadeiros, nova documentação com falso nome, que deveria ser usada permanentemente, cerca de 1.500 dólares, roupa e itinerário a ser seguido até o Chile. 15. No Chile, o esquema passava a ser livre para a entrada no Brasil. 15. Outra rota saía de Cuba para a praga, pois Milão-Genebra, prosseguindo em voo, depois Milão-Genebra, prosseguindo em voo da Suicel até São Paulo, com escalada no Rio de Janeiro, onde desembarcavam. 15. Da reportagem que passa, companheiro, de Consuelo Diegues, publicada na revista Veja, edição 1684, pausa aqui. 15. Galera, eu não consigo achar as Vejas nessas edições no site da Veja. 15. Eu vou até datar aqui, ó. Hoje é dia 29 do 12 de 2021, ok? 15. Eu já entrei no site da Veja. Faça isso também. 15. Você só encontra edições de 2016 para cá. 16. Se você dá um Google, eles falam que o site está passando por aprimoramento. 16. Então, considere-se essas edições não verificáveis nessa data em que estou dizendo, ok? 16. Podem fazer o teste aí, dar o print e enviar para mim pelo e-mail, lercomouvidos, arroba gmail.com, se vocês conseguirem, ok? 16. Obrigado. Continuando. Edição 1684, 24 de janeiro de 2001. A respeito da tese Apoio de Cuba à luta armada no Brasil O treinamento guerreleiro De Denise Hollenberg Transcrevo os seguintes trechos Abre aspas Durante dois anos, Denise fuçou os arquivos do DOPS Debrussou-se sobre os documentos militares e colheu depoimentos preciosos que trazem à tona detalhes do patrocínio cubano a três projetos de guerrilha no Brasil, embora se notem algumas lacunas clamorosas, como a ausência do relato do presidente do PT, José Dirceu, que recebeu treinamento de guerrilha em Cuba e não foi ouvido pela autora. O primeiro auxílio de Fidel foi no governo de João Goulart Por intermédio do apoio das ligas, do apoio às ligas camponesas, lendário movimento rural chefiado por Francisco Julião A outra ajuda de Cuba aconteceu entre 1966 e 67 e teve como protagonista o ex-governador Leonel Brizola, na época exilado no Uruguai Finalmente, em 69 e 73, Cuba treinou militares brasileiros nas organizações de esquerda que seguiam o caminho da luta armada Principalmente, a Aliança Liberal Nacional, a LN, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR E o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8 Quanto Cuba gastou nessas investidas, não tem como quantificar O trabalho de Denise desvenda cada passo da ofensiva de Fidel Castro no Brasil A aproximação com as ligas camponesas, por exemplo, deu-se logo após a Revolução Cubana Em 1959 As ligas eram um movimento essencialmente agrário, sediado no Nordeste, mas espalhada por vários estados Seu slogan Reforma Agrária, na lei ou na marra Sintetizava a atenção política do país no início dos anos 60 Cuba despejou uma bolada de dinheiro na organização e treinou vários de seus militantes Numa movimentação logo percebida pela comunidade de informação Os documentos do DOPS, o temido Departamento da Ordem Política Social Encontrados por Denise Hollenberg, no Arquivo Público do Rio de Janeiro Atestam que, desde 1961, o órgão acompanhava atentamente as estreitas relações entre Cuba com as ligas A papelada registra também cursos preparatórios de guerrilhas entre vários pontos do país O apoio cubano concretizou-se no fornecimento de armas e dinheiro Além da compra de fazendas em Goiás, Acre, Bahia e Pernambuco Para funcionar como campos de treinamento O resultado foi trágico Uma das histórias mais dramáticas relatadas por Denise é o massacre do Grupo Primavera Essa facção tinha entre os seus líderes a atual grande expressão do governo José Dirceu Rompido com a ALN, aproximou-se muito do governo cubano durante o período de treinamento Por essa razão, dizia-se que era um grupo mais preparado que os outros Traídos por um informante, os militantes do Grupo Primavera Foram duramente perseguidos quando começaram a voltar ao país Em menos de um ano, 22 de seus 28 integrantes estavam mortos Dirceu, no entanto, discorda da tese que atribui a Cuba o fracasso da guerrilha Abre aspas Todo mundo sabia o que estava fazendo Fecha aspas Afirma ele Os erros foram nossos Fecha aspas Nota do autor A autora refere-se ao movimento da libertação popular Molipo Também a respeito dos decursos em Cuba A revista Isto É Independente Publicou em 12 de nove de 2001 A reportagem O Último Clandestino De Cláudio Camargo E Alain Rodrigues A respeito de Otávio Ângelo Da ALN Banido Em troca de Consum japonês Em 1970 Dessa reportagem Transcrevo o trecho Abaixo Abre aspas Em 1967 Junto com Marighella Otávio foi para Cuba Onde recebeu treinamento de guerrilha Ele integrou A primeira turma da ALN Que recebeu treinamento guerrilheiro em Cuba Entre setembro de 1967 E julho de 1968 O treinamento físico era bastante rigoroso Lembra Olavo Otávio Tínhamos oficiais do exército cubano Como instrutores Treinávamos levantamento de informações Preparação de emboscada Montagens De Minas Pantitanque Aprendemos também a fazer explosivos Como minas Granadas Usando latas de mantimentos Bombas caseiras E bomba relógio Era basicamente Um curso de guerrilha rural Conto Otávio Terminando o curso Ele voltou ao Brasil E seis meses depois Passou a coordenar O setor de fabricação De armas Metralhadoras e morteiros Da ALN As armas eram artesanais E estavam sendo testadas Fabricavam-se metralhadoras Com facilidade Isso eu aprendi aqui Não em Cuba Eu era torneiro mecânico E tinha feito curso De especialização no Senai Ele seria banido Para o México Em 1970 Foi novamente para Cuba Onde ficou um ano Um ano e meio voltando Em seguida Clandestinamente Para o Brasil Disposto a retornar A luta armada Ele fazia parte De um grupo De 17 militantes Da ALN Que retornou a Cuba Em 1971 Treze dos quais Foram mortos Pela ditadura Em poucos meses Otávio foi um Dos quatro sobreviventes Fecha aspas Não há menor sombra De dúvida De que Cuba Exerceu Forte influência No movimento Comunista brasileiro Seja dando Suporte ideológico Seja instruindo Militarmente Guerrilheiros Para a luta armada Ou seja Ainda Exportando para cá A imagem Romântica De Che Guevara Como um Robin Hood Dos tempos contemporâneos Cuja figura Até agora Encanta Os mais Desavisados Em 2005 Diante Das denúncias De que Fidel Investiu Com Três milhões De dólares A campanha eleitoral De Lula Em 2022 O ditador cubano Com o descaramento E a teatralidade Dos grandes donos Da verdade Enfaticamente Afirma Que Cuba Jamais Interveio Em assuntos internos Do Brasil Cara de pau Setores da mídia Entretanto Nada fazem Para repor A verdade Ao que parece A amnésia É inerente Ao esquerdismo Midiático É curioso Que a maior parte Da imprensa Não se refere A Fidel Castro Como um ditador Malgrado Castro Eternizar-se No poder Há mais De 47 anos E apesar Do duro Cerceamento Das liberdades E dos incontestáveis Fuzilamentos De presos Políticos Em Cuba Até os dias De hoje Tratando-o Como presidente Ou chefe De estado Tratamentos Que não Dispensam A Augusto Pinochet Ou a qualquer Outro Que considerem De direita Fontes Projeto Orvil Hollenberg Denise Apoio de Cuba A luta armada No Brasil O treinamento Guerreiro Ustra Carlos Alberto Brilhante Rompendo O silêncio Apoio de Cuba Apoio de Cuba Apoio de Cuba Obrigado.